Jão Tinho, Jão Tinho, Jão Tinho, Jão Tinho, Jão Tinho, Jão Tinho Todo dia ela vai fundo sempre igual E sabote às seis horas da manhã E sorre um sorriso pontual E me beija com a boca de feijão Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar Essas coisas que diz toda mulher Diz que está me esperando pro jantar E me beija com a boca de café Todo dia eu só penso em poder parar Deio de eu só penso em dizer não Depois penso na vida pra levar E me calo com a boca de feijão Todo dia ela vai fundo sempre igual E sabote às seis horas da manhã E sorre um sorriso pontual E me beija com a boca de feijão Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar Essas coisas que diz toda mulher Diz que está me esperando pro jantar E me beija com a boca de feijão Jão Tinho, Jão Tinho, Jão Tinho, Jão Tinho, Jão Tinho, Jão Tinho, Jão Tinho Todo dia ela vai fundo sempre igual E sabote às seis horas da manhã E sorre um sorriso pontual E me beija com a boca de feijão Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar Essas coisas que diz toda mulher Diz que está me esperando pro jantar E me beija com a boca de feijão Todo dia eu só penso em poder parar Deio dia eu só penso em dizer não Depois penso na vida pra levar E me calo com a boca de feijão Jão Tinho, 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 J Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar Essas coisas que diz toda mulher Diz que está me esperando pro jantar E me beija com a boca de café Lão Vain Lão Vain Don't drink, don't know, don't deep Don't drink, don't eat dont drink Don't drink, don't know, don't eat Don't do, don't eatide